Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão. É uma alegria ter você aqui. Antes da gente entrar no conteúdo maravilhoso desse vídeo, o conteúdo que vai te mostrar quais são as três coisas que os homens não gostam, não toleram em uma mulher, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal. Vem-se embora, se feliz. Se inscreva no canal, participa aqui com a gente de uma comunidade unida que decide ser inteligente emocionalmente. Então, o foco da minha vida é ajudar você a simplificar a sua. Algumas mulheres perguntaram aqui no canal, professora Keila, mas o que um homem não tolera na mulher? O que um homem não aguenta numa mulher? O que um homem detesta numa mulher? Porque já aconteceu de eu terminar relacionamentos em que os homens diziam que eu era insuportável. Então, algumas mulheres me mandaram e-mails e eu resolvi fazer o vídeo com esse tema, tá, gente? Tem três coisas, eu elenquei três coisas que pra todo homem é insuportável. O que que todo homem considera insuportável? A primeiríssima coisa, eu vou pedir pros meninos desse canal que por gentileza escrevam aqui embaixo nos comentários se isso é verdade. A primeiríssima coisa é a falta de higiene. Gente, olha, o homem quando olha pra mulher, o que atrai, né, o que chama atenção do homem pra uma mulher é a sua sensualidade, a sua feminilidade, a sua delicadeza. Então, quando a mulher não tem higiene, quando a mulher fede, nossa, isso é terrível. Uma mulher fedendo, o que a gente chama aqui no Nordeste, suvaqueira, né, aquele cheirinho de CC, meu Deus do céu. Uma mulher com mau hálito pode ser linda como for. Ninguém tolera tá perto. Você já reparou como é gostoso a gente tá perto de pessoas cheirosas? Pessoas que você chega perto, a pele cheira. É agradável. Tem gente que quando entra no ambiente, ela cheira o ambiente inteiro. O perfume dela recende assim no ar. Que delícia que é tá perto de gente assim. Agora, tem gente que fede, fede, fede terrivelmente. Então, não compensa ter esse tipo de gente perto da gente. E aí, é isso que eu quero dizer pra você. O primeiro tema é mulheres que fedem. Os homens não toleram mulheres assim. Os homens entendem que a mulher é um ser limpo, um ser assiado, um ser sensual. Então, é terrível quando você se depara com a mulher que fede. Primeiro ponto, tá? Primeira coisa que o homem não gosta, não tolera uma mulher. Terceira coisa, mulher fofoqueira e briguenta. Mulher tá sempre buscando uma confusão. É criadora de confusão. Ela cria confusão com a família, cria confusão com amigos, cria confusão no trabalho. Homem não tolera a mulher fofoqueira, que cria confusão aonde quer que ela chega. Essa é uma outra coisa que os homens detestam, não toleram, não admitem uma mulher. E a terceira coisa é uma mulher viciada. O que é uma mulher viciada? Vamos lá. Eu elenquei aqui quatro tipos de vícios que são, assim, que tendem a repelir mulheres. Ah, mas professora, você vai dizer aí drogas, mas tem homem que adora uma mulher viciada, porque ele também é parceira dele, mas com o tempo ele perde o encanto por você. Então, toda essa conversa tem limites. Homem não tolera a mulher viciada em droga, em bebida, em compra e em jogos. Então, a grande maioria, gente, olha, entenda que quando eu chego aqui falando, sempre existe exceção. Sempre, em tudo na vida. Não dá pra você chegar e falar assim, ah, é 100% assim. Não, existem as exceções. Tem gente que adora se machucar, tem gente que tem prazer em se ferir. Então, tem exceção pra tudo. Mas, homens normais não gostam de mulheres que fedem, não gostam de mulheres bagunceiras e não gostam de mulheres viciadas. Uma mulher que vem pra destruir sua família, gastando todo o dinheiro da família, torrando tudo, inclusive o dinheiro dele também. O dela, o da família, envolvendo todo mundo num mar de dívidas sem controle. Uma mulher viciada em drogas, que vai se envolver e colocar o risco da vida da família. Uma mulher viciada em bebida ou em compra, né? E também jogos, jogatinas. Então, são três características, três comportamentos que os homens tendem a não tolerar numa pessoa. Mas, entenda, que comportamento pode ser mudado? Basta você ressignificar esse comportamento. Tem gente que, pra fugir de algumas realidades que são dolorosas pra eles, mergulham em vícios. Mas, isso daria um outro vídeo. Em um outro vídeo, eu estarei trazendo orientações pra vocês sobre esse assunto. Então, um beijo aqui da professora. Eu quero novamente convidar você a se inscrever nesse canal. Porque esse canal, nós que estamos aqui nesse canal, escolhemos viver a nossa vida amando e aprendendo todos os dias. Todo dia tem vídeo especial preparado pra você aqui nesse canal. Então, eu quero te convidar pra vir fazer parte aqui da nossa família do YouTube. Se inscreve aqui, clique nesse botãozinho vermelho aqui. Vem fazer parte dessa família. Você é mais do que bem-vindo e especial aqui no nosso grupo. E aí